Seu Adelino Brizola, 74 anos, já é paciente veterano dos acadêmicos de medicina do Centro Universitário de Pato Branco, aqui no Ambulatório de Medicina. Dona Cília Evieira Bernardi também é uma cliente dos acadêmicos e, assim como seu Brizola, elogia o atendimento dos futuros médicos. Elas atendem melhor, elas examinam, elas te perguntam, elas querem saber tudo, né? E a senhora acredita que elas terão boas médicas? Com certeza. Vão ser bons profissionais, atendem a gente muito bem. Já faz uns três anos que eu me consulto com eles e acompanho eles. Muito bem, muito bom mesmo. Com acadêmicos dos cursos da área de saúde do Centro Universitário de Pato Branco, que são medicina, psicologia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, educação física, foram quase 30 mil atendimentos somente no primeiro semestre deste ano aqui em Pato Branco. Com os acadêmicos de medicina, somente no Ambulatório foram cerca de 5 mil atendimentos neste primeiro semestre. Esse contato com o paciente no período de formação faz toda a diferença. A aplicação teoria e prática é um dos primórdios e um dos princípios fundamentais da matriz do curso de medicina. Então, integrar prática e teoria é fundamental. A experiência de entrar em contato com os pacientes no período de formação traz aos acadêmicos a possibilidade de projetar uma profissão mais humanizada. Isso ocorre desde o início da formação. Desde o primeiro período, eles frequentam as unidades básicas de saúde, continuam frequentando até o final do curso, a partir do terceiro período nos hospitais e a partir do sexto período eles atendem aqui no Ambulatório Municipal. A gente já vai reconhecendo o jeito de cada paciente ao longo das consultas, como lidar também com cada paciente para atendê-los de melhor forma e também deixar eles mais confortáveis diante do médico, para a consulta ser uma consulta mais prazerosa para eles, que também eles venham procurar atendimento mais cedo. E não tem aquele medo do médico, e sim um contato mais humanizado, que eles se sintam bem com a presença da gente, atendendo eles, né? Cada dia que vem aqui no Ambulatório, a gente vai aprendendo e vendo o que o paciente precisa, o que ele sente, e como nós somos alunos, eles às vezes falam coisas que eles percebem quando são atendidos só pelo médico, e a gente busca sempre mudar, melhorar isso, para que quando a gente sair formado, a gente possa fazer um atendimento mais completo, mais humanizado. A experiência dos estudantes diz que conversar, ouvir, já é meio caminho andado no tratamento das doenças. Antes a gente atendeu uma paciente que é muito fofa, que ela veio mais para conversar com a gente do que para realmente era uma consulta, uma reconsulta, ela não tinha nenhuma queixa e a gente fica conversando e vê que isso faz bem para eles, sabe? Ouvir o que eles têm para dizer e a gente gosta muito. Ter uma consulta mais demorada, a gente consegue dar uma atenção maior ao paciente e a gente vê que eles saem daqui muito satisfeitos e a gente também. Atendimento no Ambulatório, bom para os pacientes, melhor para os acadêmicos. Nossos alunos, eles precisam experienciar a vivência do paciente desde os primeiros períodos, para que ele conheça a realidade do paciente e que ele possa estar mais próximo à comunidade e auxiliar nos cuidados da saúde.